Oi galerinha, tudo bem com vocês? Nossa aula de artes, né? E aí gostaram? Aqui do nosso cenário temos aqui um cavalinho que é um brinquedo, temos também livros, olha que legal! E o que tem a ver isso com a nossa aula de artes? Tem tudo a ver, pessoal, porque nós estamos falando sobre direitos das crianças, nós vimos os deveres também, né? Porque toda criança também tem o seu dever, mas lógico, tem os seus direitos, como toda criança, vocês também tem aí direitos e deveres. E vamos lá, lá na página 54, é a nossa aula de artes de hoje. Vamos lá? 54, meus amores. Bom, agora nós vamos conhecer uma obra do artista Pierre-Augustier Renaud. O que ele retrata essa obra aqui, beleza? Olha lá. O que será? Deem uma olhada na costura de vocês e vejam o que se trata. Observem. Bom, a gente consegue observar aqui que tem duas meninas, não é mesmo? Podemos observar que não são meninas do nosso tempo. Jacarine, como que você sabe disso? A gente pode observar pelas vestimentas dessas meninas, que elas não são do nosso tempo. Não é verdade? Elas usam vestidos bem fechados, não é? O laço na cabeça. Lógico, as meninas utilizam laços, mas a gente vê o mesmo pelo vestimenta delas. Tem como a gente distingue o lugar que elas estão? Não, né? Não tem como a gente distingue, né? Porque está desfocado, né? Ou seja, a gente não consegue focar o fundo, observar melhor o fundo. A gente percebe que são duas meninas, não é? Uma é loira, a outra tem o cabelo castanho, quase ruivo, né? E o que as duas? As duas estão sentadas e elas estão fazendo o quê? O título já fala a leitura. Elas estão lendo. Que livro? Dá para identificar qual livro que elas estão lendo? Não, né? Porque também está mais focado. Mas sabemos que elas estão fazendo uma leitura, ok? Essa obra foi criada em 1890 pelo Pierre Auguste. Ok? Ele foi um grande, né? Foi um muito importante artista francês. Nasceu em 1841 e destacou-se por suas belas pinturas. Nunca deixou de pintar, mesmo quando ficou em uma cadeira de rodas. em função de um reumatismo. Com o agravamento da doença, amarrou um pincel à mão para continuar suas atividades. Olha só, mesmo que ele não consiga, né? Por conta do reumatismo, né? Ele não conseguia ter os movimentos dos dedos. Então, o que ele fazia? Ele amarrava na mãozinha dele, porque ele não conseguia fazer isso daqui. Esse abre, fecha, que a gente precisa para fazer um movimento de pinça, para a gente fazer um movimento, até mesmo de utilizar um lápis, um pincel. A gente precisa fazer esse movimento. E como ele não conseguia, ele não ia parar de pintar, na verdade. O que o Pierre fez? Ele pedia para fazer uma amarração no pincel, porque é para ele ter o movimento. Mas, esse movimento de pinça, que a gente faz no dia a dia, que é muito importante para todos nós, é no dia a mais, por conta da doença. Então, ele amarrava aqui em torno da sua mãozinha, na mão dele, e ele conseguia fazer um movimento assim, tá? Ok? O vai, vem, sobe, desce. Essas coisas ele conseguia fazer, tá bom? Ok? Ele não desistiu, ele foi um líder, né? Porque a doença poderia ter paralisado as suas funções, o seu dia a dia, e vimos que não, né? Ele foi um guerreiro, lutou, né? Até os últimos dias, conseguiu fazer as suas pinturas que ele mais gostava, até os seus últimos dias, tá bom? Bom, e observando aqui, ó, se a gente... Tia Karen, eu não entendi que você falou dos direitos, depois você falou da pintura, eu não entendi direito. Bom, eu vou explicar para vocês, tá bom? O que acontece? Lá na troca de ideias, na página 55, está perguntando que direito é esse que as crianças estão aqui, que essas meninas, elas estão tendo. Qual é o direito, né? Qual é o direito dessas duas meninas? O que eu posso observar, não é mesmo? Eu observo que é o quê? Se elas estão lendo, consequentemente, elas estão o quê? Estudando. Então, o direito dessas meninas aqui é de estudar. E o que chama a sua atenção dela, né? Esse direito? Então, o que acontece? Aqui a gente pode observar que, ou uma, isso a gente não consegue redistribuir aqui, só observar. Mas pode ser que uma esteja lendo, a outra está observando, né? Ou vice-versa. Então, assim, o meu ponto de vista, o que me chama nessa, né? Nessa obra, é que, assim, parece que um está lendo, um está explicando para a outra, né? Olha que legal, olha que divertido, né? Não é mais pessoas quando a gente trabalha em grupo, eu gosto também. E qual que é a expressão das meninas? Olha lá. Observem aí na pochila de vocês, se for melhor. O que eu vejo, tá? Tia Carinha, fica. Tia Carinha, eu vejo. Eu vejo que elas estão tristes. Não, né? Não está mostrando que elas estão tristes. Está mostrando que elas estão assustadas? Também, não serve. Está mostrando que elas estão chateadas? Não, né? Aí, a expressão delas, com certeza, é do que? De curiosidade. Quando a gente, aqui, ó, prestando atenção, estou curiosa para saber o que está acontecendo, né? Essa mãozinha aqui da segunda menina, aqui, ó, entre a boca, é de curiosidade, não é mesmo? Bom, e que cores predominam nessa pintura? Se vocês observarem aqui, o que vocês acham, né? Por isso, sim, é uma obra de arte, está um conteúdo de artes. E o que vocês conseguem observar? Quais são as tonalidades? São o quê? Tonalidades mais escuras, né? A gente pode perceber mais um arrom, preto, né? Esquilo esbrio branco também, por conta do estilo da menina. Mas são tonalidades mais escuras. O vermelho predomina um pouco do amarelo também, né? Predomina bastante. Mas são tons mais escuros, ok? E o que você sente e pensa quando observa, né? Então, é o que, na verdade, a gente volta aí para o número dois, né? Eu te acarime observando, eu te acarime, né? Quero saber de vocês, o que vocês sentem. Eu sinto isso. Eu sinto que são meninas que estão interessadas ao aprender, né? Em aprender, desculpa. Então, elas estão curiosas, elas estão, mostram uma satisfação, né? Por estar aprendendo. Então, eu, Tia Carinha, acredito que elas estejam curiosas no que elas estão lendo. O que elas estão lendo, até eu fiquei com vontade agora de saber, pessoal. Não sei, tá bom? Mas deve ser algo muito interessante. Então, a gente pode observar aqui esse direito da criança, que é um direito de estudar. Que legal, hein, meus amores? Muito bem. E aí, agora a gente tem algumas atividades, tá bom? Como se chama essa pintura aí do Pierre Auguste? Qual é? Qual é o nome? Então, a gente volta aqui, ó, e vem aqui embaixo, ó, próximo, no lado direito da imagem, a gente tem um negrito, né? Que está escrito A. Leitura. Então, escrevam aí. A, espaço, lei. Estão olhando? Tu, r, 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 r. Então, A, espaço, né? Leitura. Escreveram aí, galera? Tenho certeza que sim, hein? Número dois. Vocês vão criar nomes para essas meninas, ok? Que aparecem na hora. Vão escrever aqui no número dois, ó. Tem esse espacinho aqui, você escreveu o título. Aqui vocês vão escrever o nome das meninas, tá bom? Bom, então, eu te acabei de ler, aí não vou dar minha ideia, sabe por quê? Senão vocês vão ter que copiar, quero que vocês aí não entendem. Lembra que teve uma outra atividade, que foi lá na avaliação de vocês, que vocês tinham que dar o nome a uma menina? Tinha a Mariana, né, se não me engano, e aí vocês tinham que dar um nome para a outra. Pensem aí em quem vocês, qual é o nome que vocês vão querer, tá bom? Tem que ser para as duas meninas, a Loira e a Ruivinha, tá bom? Na verdade, a Moreninha, que é o cabelinho um pouquinho castanho, aí puxar o rosto vermelhinho, tá bom? E a número 3, né, vocês vão desenhar. Bom, a 3 está assim, agora retrata o direito da criança. Pessoal, então, prestem atenção. Nesse espaço que a criança tiver me deixando, o que vocês vão desenhar? Um direito. Tinha, estamos falando do dever? Não, do direito, tá? Bom, vocês viram que eu quero mostrar aqui entre algumas opções do direito da criança, certo? Eu tenho aqui o direito de brincar. Eu escrevi essas duas, tá bom? Porque está envolvida aqui com a nossa escola e tudo mais, que faz parte, na verdade, do conteúdo escolar, né? Vocês têm o direito de brincar e vocês têm o direito de estudar. Leitura, né? Porque o nosso foco aí no primeiro ano é bastante leitura. Não só no primeiro ano, hein, galera? Vocês vão ter que estudar sempre. Mas o primeiro passo é que vocês sabem quem é aqui. E com o primeiro ano, né, a leitura. Então, é isso que a gente fica muito contente. Então, a tia Carinha trouxe esse cenário aqui, dois direitos da criança. Tia, tem outros? Claro que tem. Quem assistiu as aulas anteriores? E lá assistiu um videozinho do Quintal da Cultura. Se vocês não querem, além dessas, que a Tia Carinha acabou de apresentar, vocês podem procurar outros, tá bom? São vários, né? A minha criança tem direito a muita coisa, né? Uma boa alimentação, a minha criança tem muito direito ali a cuidar dos médicos, né? Que é a questão da saúde. Então, brincar, estudar. Bom, enfim, são muitos e muitos e muitos direitos. Mas talvez vocês tenham deveres, hein, galerinha? Qual que é o dever agora? Fazer atividade. Bem bonitinho. E capricha nesse desenho. Pintem com capricho. Não é só... Lembra que a tia Carinha não gosta. Que seja uma bolinha, outra bolinha e palitinhos. Faça certinho. Pintem com capricho. Tá bom? E espero ter gostado dessa atividade. Um grande beijo e até a próxima aula de artes. Tchau!